Fala povo, hoje nós vamos usar mais um tutorial da Godot, na verdade, colaboração e compartilhamento de informação. Hoje o assunto vai ser WebSockets. A Godot atualmente não implementou o WebSockets e todo mundo sabe que esse é um protocolo que está sendo usado cada vez com mais frequência atualmente. Como eu não estou com muita paciência de ficar esperando os desenvolvedores da Godot implementarem esse protocolo, resolvi pôr a mão na massa eu mesmo e implementar ele usando as bibliotecas de baixo nível da GDScript. Eu estou me baseando nesse documento oficial aqui do protocolo do WebSockets e estou usando essa biblioteca WS dentro do servidor que vai fazer a comunicação do meu cliente de game com o outro cliente. Essa biblioteca WS é considerada a mais leve e mais rápida biblioteca de WebSockets para NudeJS. Eu tentei outras bibliotecas como a Socket.io, que é a biblioteca mais famosa. Ela é uma biblioteca de alto nível, muito fácil de ser usada. Eu cheguei a fazer um servidorzinho tipo tibia usando ela, mas ela tem uns recursos muito pesados para implementar manualmente na Godot, sem mencionar que ela tem a própria implementação de WebSockets dela, o que foge um pouco ao padrão para quem quer trabalhar com isso no cliente que não é uma página HTML que não vai estar usando a Javascript da Socket.io. Então eu estou usando e recomendando esse WS que inclusive a Socket.io usa ela como base. Para quem não sabe, o WebSockets é um protocolo de transmissão de dados de baixo nível parecido com aquele mesmo protocolo de transmissão de dados que você usa naquele seu MMO. Só que a diferença é que o WebSockets foi protocolado e homologado pela W3C a partir do padrão HTML5. Ele é um padrão de comunicação tunelado. Isto é, ele vai conseguir passar por proxies, ele vai conseguir passar por diferentes redes. Eu criei esse pequeno jogo aqui na Godot com um botão para a gente enviar uma mensagem genérica, um indicador de tempo rodando. Quando você pressiona o botão ele vai enviar essa mensagem para o servidor. E a inicialização do meu WebSockets é assim, WebSockets, Start, o endereço do servidor e a porta do servidor. Eu não vou entrar em detalhes dessa classe WebSockets que eu estou trabalhando nela. Eu vou subir ela num repositório no GitHub, eu vou tentar fazê-la da forma mais simples possível. Toda a parte de comunicação do protocolo WebSockets está enclausulado numa só função aqui. Ela é linear e ela tem uma limitação que eu não estou usando toda a capacidade de transmissão de dados na WebSockets por enquanto. Ela está aceitando no máximo 126 caracteres de transmissão de dados, menos do que um Twitter. mais o suficiente para nós passarmos informações de posição, rotação, de personagens na tela, ou mesmo pequenas mensagens. Ele assim não funciona mais nada, vamos precisar ligar ele a um servidor. Aí que começa o nosso tutorial agora. A parte do servidor, eu não vou falar para vocês instalarem nada no seu sistema. Eu uso muito esse ambiente de desenvolvimento Web aqui, que é em Cloud, o nome dele é Cloud9-C9, e ele cria para nós máquinas virtuais. com várias tecnologias a escolher. A Godot tem uma implementação de servidor, mas vamos considerar assim. A Godot é feita para desenvolver jogos. Apesar de ela ter esse suporte para servidor, eu prefiro usar ela para jogos e usar a linguagem de servidor no servidor. Sem mencionar que, como eu mencionei anteriormente, ela não tem implementação de WebSockets nativo. Eu preciso de uma outra tecnologia que tenha se implementado. Vou criar rapidinho um workspace aqui. E aqui eu tenho uma gama de tecnologias que eu posso escolher, desde o Python, que é assimilar a nossa GDScript, mas eu vou usar a NudeJS que eu estou mais familiarizado com as bibliotecas dela, inclusive o WS é para NudeJS, e vou criar, ah, desculpe. Ela vai criar para mim uma máquina virtual, que vai rodar em ambiente em nuvem. Ela usa Ubuntu, e como vocês viram, ela pode usar várias tecnologias. Independente do que eu tenho para escolher naquela tela inicial, eu posso instalar mais coisas dentro dele. Aqui vocês estão vendo um pequeno terminalzinho, por aqui eu posso fazer muita coisa, inclusive instalar novas tecnologias dentro dessa máquina virtual, que é uma máquina virtual completa, aqui tem 10 MB de memória, 2 GB de disco, é uma máquina muito boa para um servidor. E já veio com um servidor de exemplo aqui. Eu vou usar ele apenas para duas coisas, a primeira é essa, clico em RAM. 1, eu vou pegar este endereço do servidor aqui, que eu vou precisar dele. Opa, agora que ele terminou de rodar. Mas eu não vou usar este servidor. Eu vou instalar umas coisinhas a mais aqui no nosso servidor. Ele já tem as principais bibliotecas para trabalhar com web pré-instaladas, mas eu vou instalar algumas a mais. A primeira ferramenta, INPM, é uma ferramenta do Node.js para instalar bibliotecas. E eu vou instalar aquele WS para ser o nosso sistema de WebSobbets. Está instalado. Isso é o básico para trabalhar. Mas eu gosto de instalar umas coisinhas a mais também. E agora eu estou usando o comando padrão, de Linux, sudo, apt-get, install. Vou instalar o suporte, a CoffeeScript, que é uma linguagem de alto nível e ágil. Muito útil para desenvolvermos para Node.js. E ele é fácil de entender também. Uma vez instalado eu posso criar o nosso script, o nosso novo servidor. no file, app.coffee, e agora eu vou começar a carregar algumas bibliotecas necessárias para rodar o servidor. Para quem está acostumado com Java ou C Sharp, você também dá os seus importes aqui. no caso, chama Hikiri. a clã. A clã. Vamos lá. Para quem não está familiarizado, a CoffeeScript permite que você chame funções, sem colocar parênteses. Agora que eu chamei as bibliotecas, eu vou criar umas constantes. A pasta public, que vai guardar todos os documentos estáticos e públicos do meu servidor. A identificação da porta do servidor. Para isso aqui, eu vou usar o script de exemplo que já veio nele. No comecinho aqui, eu tenho o comando que inicializa o servidor e ele é informado a porta, usando um padrão dentro do C9, que nós vamos passar para cá. Agora nós vamos criar a aplicação de servidor. Usando o Express. O Express é uma biblioteca nativa do Node.js. Ela tem todas as funcionalidades básicas de um servidor web. Tudo que é primário, ele está aqui. Nós só trabalhamos em cima da implementação da lógica que nós precisamos para o nosso servidor específico. O servidor. O WebSocket Servers. Eu vou usar o New, aquele import que eu dei ali em cima. Para vocês que não estão familiarizados, eu vou criar um objeto e mandar para o construtor dessa classe aqui. Um objeto, normal, se vocês já estão acostumados em outras linguagens, a GDScript trabalha assim também. Eu vou dar o parâmetro server e vou passar aquele servidor para ele. Eu vou passar mais algum parâmetro para esse meu servidor de WebSocket. Permessas de Deflate vai forçar esse servidor a não comprimir os dados na hora de enviar por frame. Se ele fizer uma compressão de dados, obviamente a primeira coisa que você vai achar é que vai economizar na transmissão. No entanto, eu ia ter que implementar isso na Godot. Como eu não quero me focar em implementações muito demoradas, e também eu não conheço qual é o algoritmo usado na compressão, eu vou fazer isso sem compressão, mesmo porque não vai fazer diferença. Eu vou fazer transmissão de dados pequenos, como números inteiros de posição, um ou outro string de comando, uma mensagem simples. E como eu gosto muito do estilo da CoffeeScript, eu vou deixar aqui como exemplo e colocar essa entrada aqui no formato padrão da CoffeeScript. E agora nós vamos começar a fazer o servidor rodar. Eu vou mandar ele usar uma biblioteca da própria Express. Sim, temos bibliotecas dentro de bibliotecas. Essa biblioteca estética vai pegar tudo o que tem na pasta pública e considerar como conteúdo estático. Isto é, tudo o que é arquivo HTML, tudo o que é arquivo de imagem, arquivo CSS, é um arquivo estático. E o Express já vai lidar com isso automaticamente para a gente. Agora basta inicializar o servidor, mandar ele escutar aquela porta. Eu vou abrir um novo terminal aqui. E vou inicializar esse nosso servidor com a CoffeeScript. Agora, como eu mencionei, tem uma pasta pública aqui. Agora, como eu mencionei, tem uma pasta pública aqui. Esse aqui vai ser procurado automaticamente quando você loga no servidor. E ele já está sendo exibido aqui. Nosso servidor está rodando. Obviamente, nós temos que tornar isso aqui mais humanamente entendível. Vocês podem usar isso aqui como uma landing page, por exemplo. Ela é só para ninguém se atravancar no nosso tutorial. É só para dar um acabamento mais profissional. Outro passo agora é tirar o S desse HTTPS aqui. Deixar só o HTTP. A conexão para o HTTPS é mais complexa. E nós não vamos usar ela. Podemos voltar no Godot. Com isso aqui copiado. A porta aqui é 80. Na internet, quando não está especificada a porta, ela é 80. No HTTP. No HTTP. No HTTP é 443, se eu não me engano. Mas vamos sempre usar 80. Não acutacionado porque ainda não atualizamos o sistema de WebSocket. Agora eu vou parar o nosso servidor. Ctrl C aqui nesse terminal. Ele está parado. Vem a página padrão do Plus9. E aqui eu vou implementar um código de servidor para WebSocket, que já começamos aqui. Criamos ele, mas ele não faz nada por enquanto. Antes de começar a ouvir, nós vamos criar alguns eventos para o servidor de Socket. A palavra chave é ON. Connection. O reivento Connection. Ele vai receber um WebSocket. Um cliente, na verdade. Ele vai receber um cliente em WebSocket. No caso, vai ser o nosso jogo. Ele vai exibir o endereço de quem se conectou. E esse cliente vai manipular alguns eventos. Um message. Tudo que ele vai fazer aqui. Console.log. É esse bio que ele recebeu. Mayor seremologistas 2018. 3,2,2,1, 8,1, 1, 2,1, 1, 2,2,2,1, 2,1, 1, 2,1. Agora eu vou fazer uma coisinha a mais no final aqui, eu vou criar uma função que eu vou mandar a letra A. A letra A eu conheço ela da tabela ASCII, eu sei que ela tem um valor de 65, só para testes iniciais. Vou pegar o servidor, eu tenho uma lista de clientes conectados, que no caso é o nosso jogo, vou fazer um for reach nela, ou seja, para o corretor da lista. Aqui uma setinha grossa. E aqui o importante que eu faça isso, caso eu tenha algum problema com aquele cliente. Caso ocorra algum erro com o cliente, nós temos esse try catch aqui. Para prevenir qualquer coisa. E vou chamar esta função a cada 3 segundos. Vamos ver se eu escrevi tudo certinho. Observe, ele deu connected aqui. E essa funçãozinha, que é chamada a cada 3 segundos, está me retornando o caractere A, que como eu mencionei, ele tem o número 65. Isso a cada 3 segundos está sendo enviado para Godot por este servidor, usando essas 46 linhas de código. Eu posso vir aqui em send message, e ele enviou uma mensagem para o meu servidor. E isso aqui é um escopo básico, agora vou começar a enviar a data na íntegra. Fecha aqui, salvo esse, vou dar de novo o meu servidor, observe que a data é um pouco mais comprida a string. Vou fazer uma pequena modificação aqui, para vocês poderem ver. Vamos lá. 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 Então, essa daqui é a string que está sendo enviada do servidor com a data corrente. Vou deixar o link com os códigos no GitHub e mais a frente eu vou usar essa base para implementar algumas coisas de jogo multiplayer. É isso e até a próxima.